E aí pessoal, tudo bom com vocês? No mundo em que nós vivemos, muita gente faz vídeos pra internet, mais precisamente para o YouTube. Mas muitas vezes as pessoas fazem de maneira errada. Como? Sem roteiro, sem edição, sem qualidade, sem compromisso. Simplesmente falam em frente à câmera. Mas hoje isso vai mudar, porque hoje eu estou trazendo um quadro novo que se chama 5 dicas. Onde eu vou revelar alguns segredos que eu uso aqui na hora do rec. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar logo esse vídeo de como gravar bons vídeos. Vamos lá? Dica número 1. Roteiro. Com certeza é uma das coisas mais chatas de se fazer. Mas quando você vê o resultado final, com certeza você diz. Poxa vida, foi muito bom escrever esse roteiro. Então é muito importante roteirizar o seu vídeo. Não só roteirizar, mas também ter firmeza naquilo que você fala. Porque, né, não adianta nada você ter um roteiro bom, mas também ter uma fala muito bosta. Babeu. Que nojo. Você quer ver um exemplo? Se liga aí. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo eu vou ensinar pra vocês como ter um roteiro bom, mas uma fala muito ruim. E eu estou me integrando. Entregando. Viu só como é estranho? Dica número 2. Corte sem piedade. É nessa hora que o roteiro faz uma boa diferença. Por exemplo, se você for fazer um tutorial e vai chegar numa parte que demora muito pra fazer, ou um processo muito gigantesco, a pessoa vai ficar meio entediada de assistir aquele processo todo. Mas se você só mostrar as partes mais importantes do tutorial, uma coisa que demora 58 minutos pra ser feita, é mostrada no vídeo em mais ou menos 5 segundos. É pouco tempo, mas é o que precisa. Dica número 3. Multiplique as suas câmeras. Essa dica aqui é uma das dicas que eu mais gosto. Vamos fazer um exemplo. Neste exato momento, eu estou nesse ano que você está vendo. Mas eu posso ir pra esse lado, você também pode ir pra... Não, esse ângulo aqui é meio constrangedor. Você já entendeu o que eu quis dizer, não é? Dica número 4. Enquadramento. O que é enquadramento? Enquadramento é essa área aqui, ó, em volta, que está sendo capturada pela câmera. No meu quarto, por exemplo, geralmente é uma tremenda bagunça, porque vocês estão percebendo que tem um monte de fio. Tem um fio do meu headset, tem um fio das iluminações, aparece o meu roteiro aqui na minha mão. Mas isso raramente aparece no vídeo que você assiste. É só você colocar a câmera numa posição certa, ou você dá um pouquinho mais de zoom na câmera, ou no editor, e tudo que vai aparecer no vídeo, vai aparecer somente o que interessa. Aqui, no caso, você e o seu cenário. Dica número 5. Grave com o celular. Simples, muito simples. Essa dica aqui, eu vou mostrar pra vocês como eu gravava vídeos com o meu celular. Se você tem um tripé e você tem o seu celular, você tem que ter um aparelhinho pra você encaixar o seu celular no tripé e no seu celular. Você tem que ter isso daqui, ó. Isso aqui vai encaixar no seu celular. Tá vendo essa travinha aqui, ó? Essa parte aqui que eu tô puxando? Aqui tá meu celular. Aí, no caso, você vai pegar o seu celular, você vai deixar a parte da câmera virada pra frente, e essa parte aqui, ó, essa parte aqui dos dois traços, você vai deixar virada pra você. E aí, depois, você vem, encaixa a câmera aqui embaixo, empurra aqui embaixo, ó, empurrei. Pronto. E a câmera está encaixada no tripé e no celular. Eu comprei esse negócio aqui junto com o selfie stick, que todo mundo conhece, que é o pau de selfie. E, no caso, o pau de selfie vem junto com esse trequinho aqui. E, então, você vai tirar esse negócio aqui do pau de selfie e vai colocar no tripé. Tá aqui o pau de selfie na minha mão. Ele vem desse jeito. Então, você vem aqui e tira. Se você não tiver um tripé, simples. Você chama um amigo seu pra poder gravar junto com você. Mas, aí, no caso, você tem que tomar alguns cuidados quando você for gravar com o celular e com um cinegrafista. Você não grave de jeito nenhum com a câmera assim, com os braços assim. Porque, assim, a câmera vai tremer muito mais fácil. Ó, minha mão tá tremendo sozinha, ó. Mas, se você gravar nessa posição, o seu vídeo vai ficar muito mais estável se você gravar nessa posição com o celular. Então, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado bastante desse vídeo. E, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de largar o seu like aqui embaixo do vídeo. Like, like, like. E, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu assistir mais tarde nesse vídeo. O que você puder fazer pra poder divulgar esse canal. Por quê? Porque, quando esse canal chegar aos 300 inscritos, eu vou fazer um especial muito legal pro canal Adão e Salomão. Se apresenta aqui, Vitor. Antes que a bateria acabe. Estamos aí na meta agora. Galera, estamos aí na meta de 10 inscritos, galera. Já me inscreveram, minha mãe, meu tio. Agora, eu confio em vocês. Nós batermos 20 inscritos no meu canal. Vamos lá, galera. Eu sei que vocês são fiéis pra ajudar esse Manolo aqui. Tá bom. E, né, vamos ajudar esse cara que é chegar aos 100 inscritos também. Quem sabe os 200, 300. Chega aqui, Antunes Silva. Se apresenta aqui também. Tchau, galera. Aqui quem fala é o Antunes Silva. Hoje eu vou estar pedindo aí pra vocês pra estar se inscrevendo lá no meu canal. O meu canal vai estar aí na descrição desse vídeo. Espanolo. E vocês assistem lá. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o seu like. E é isso. Valeu. Falou. Tchau. E se inscrever no canal. Se inscrever no meu canal. Se inscrever no canal desses dois malucos aqui, né? E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo e gostou mais ainda desse vídeo e do conteúdo aqui no meu canal, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. E se você já for inscrito, clique no sininho de notificações pra ver se esse cara para de tocar violão no meio do vídeo. Não, brincadeira. pra você ser o primeiro a receber os vídeos aqui do meu canal. Se inscreve no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe este vídeo com seus amigos. 20 likes. Vai, vai. Fala uma meta aí de like. Eu sei que vocês conseguem. Eu sei que vocês conseguem. Bater 20 likes nesse vídeo. Então a gente se vê no próximo vídeo e faz o que, Vitor? Tchau pra vocês. Fala, bora. Todo mundo, vai. Tchau pra vocês. Tchau.